Ave Maria, voltamos aí, vamos ver se saímos agora desse buraco aqui Nossa, 13 quilômetros andando aqui agora Vamos seguir em frente Perdido Saga 2 Olha, só fazenda e buraco Onde é que eu errei? Perdido mesmo Vamos pra frente Não tem um sinal de gente aqui Tem bastante tipo Subidinha Calombo, vindo no meio da pista Mas tá indo bem, até agora não patinamos A terra é tipo uma areia, ela firma um pouco Esse barro mesmo, aquele barro liso, argila Aí ficava ruim Não sei como é que vai sair o som nessa GoPro aí Porque tá bem Olha Fazer uma caneteira aqui O caminhão vai ficar tudo sujo Muito barro Só vem cavalo e vaca até agora Não sei se eu vou ter que voltar por aqui ou não Eu acho que não Tendo uma estradinha bem pequenininha lá Tem que passar lá Ah, agora eu tô falando Então é uma rotatória Tem cara que passa caminhão aqui Provavelmente deve ser Uma dessas aí Tem um caminhão lá Passando Olha só Asfalto eu acredito que não tem aqui Mas Talvez tem uma estrada melhor Essa aqui tá ou não Acho que agora eu peguei a pior parte Essa acho que é a pior parte Vamos lá, vamos pelo Pelo carreiro aqui Não tem mão certa Aqui também, né Tem aqui pra não A parte que tá mais seca Vai chegando Dois quilômetros Agora vai embora Valeu galerinha Deu certo sim Não fiquei atolado Não fiquei enroscado Não aconteceu nada de errado Só A estrada é essa mesmo Não tava perdido não Tinha que vir por aqui mesmo Um abraço pra vocês aí Continuem ligados no canal Dá um joinha no vídeo Se inscreve Clica no sininho Pra gente tá Você tá sempre acompanhando aí o vídeo Eu acho que era essa aqui O principal Deu tudo certo aí Graças a Deus Não deu Olha isso Já tá melhor Um abraço pessoal Tudo de bom Se eu vou ter que voltar por aqui Ou não Eu acho que não Tendo uma estradinha bem pequenininha lá Não sei se Tem que passar lá Ah agora eu tô falando Então é uma notatória Tem cara que passa caminhão aqui Obviamente deve ser Uma dessas aí Tem um caminhão lá Passando Olha só Asfalto eu acredito que não tem aqui Mas Talvez tem uma outra cidade melhor Essa aqui tá ou não Acho que agora peguei a pior parte Essa acho que é a pior parte Vamos lá Vamos lá Pelo carreiro Aqui Tem mão certa aqui também A parte que tá mais seca Vai chegando Dois quilômetros Dois quilômetros Agora vai embora Valeu galerinha Deu certo sim Não fiquei atolado Não fiquei Enroscado Não aconteceu nada de errado Só A estrada é essa mesmo Não tava perdido não Tinha que vir por aqui mesmo Um abraço pra vocês aí Continue ligado no canal Dá um joinha no vídeo Se inscreve Clica no sininho Pra gente estar Você está sempre acompanhando aí o vídeo Eu acho que era essa aqui O principal Deu tudo certo aí Graças a Deus Não deu Olha Olha só Já tá melhor Um abraço pessoal Tudo de bom Voltamos galera Ainda estamos aqui perdidos Ainda no meio Desses Quebrados aqui Olha Onde é que eu tô passando De péssima Colocou numa fria Rapaz Tô brincando gente É pra cá mesmo Que eu tenho que ir Sabe Tô perdido não Só que Só não sei se eu peguei A estrada certa Mas Olha Passou na daga Vai Vai Só não sei se eu peguei A entrada certa Mas é pra ir pra esse lado mesmo Tá vendo Andando a vinte por hora Trinta por hora Mas vai indo Empagarinho vai indo Já deu uma melhoradinha aqui Prantação de cana Aí As fazendas bonitas Pra cá Esse cavalinho Não é traçado não É só Turcado Caminhão vazio Em estrada de chão Gente Olha Complicado Esse cavalinho É porque não bloqueia Diferencial Se atolar Não adianta Olha o passadinho Quase que eu atropelo Também Não anda rápido Será que eu tô certo? Eu acho que tô Aqui se tiver que virar Dá pra voltar Já tem espaço Olha se bate Nossa É rico Tem certeza que eu peguei A estrada errada Certeza Certeza Vai sair lá também Danta terra E tudo tem dona Rapaz Tem a saída lá pra descer Porque tinha que subir aqui Se não sobe Segui esse rastro Segui esse rastro Segui esse rastro Segui esse rastro Se não chega em algum lugar Em algum lugar Olha Já deu uma patinada Chegando no final da pista Será que tem que virar Tem como virar pra direita Ali Pra esquerda Alguma coisa GPS Silenciou Não fala mais nada Acho que continua aqui Me assusta que não tô vendo Nem o rastro de caminhão Só o meu Até agora Eu não tive nenhum problema Vamos Rapaz Tive que descer Nesse barro Aí Lá se possível O sapato Vai ficar que é um Cê tá é doido Rapaz Olha O cara fez um valia Aqui pro carro Achei que deu Deu uma melhorada Aqui tá com o carro Mais de De caminho Isso tá é doido Opa Olha Uma subidinha Aqui Estradas são bem largas Buscai pra lá Colher as canas Falar nisso Manda um abraço Com meus amigos Canavieiros Que Enfrenta diariamente Essas estradas É até pior Essa aqui é boa Tem uns lugares Que é osso Tomara que eu esteja Na estrada certa Na estrada certa Eu tenho certeza Que eu não tô Né Mas Acho que isso aqui Vai dar no destino Também Acho que o pior Eu já passei Viu Agora Sossegado Aqui é um street Está Não tá com uma cara Muito boa Ali no street Não Opa Vamos lá Aqui tem uma De pedrinha Aqui já melhorou Aqui já não Não corre o risco De patinar Tem uma subida Lá Esse rio Que porra Ele está bagrendo Esse rio Aqui Aqui E agora vai continuar com o bolo Dica que não Vai começar uma patinadinha Vai subir essa subida Nunca andei assim Com carreta em estrada De barro assim E molhado Veio a mesa Só não sei onde que eu errei Tem mais de 10 km Também isso aqui é só o seco rápido Se eu ficar patinando Vou ter que esperar secar a estrada Olha aí Como assim Deve ser esquentada Bora Vocês estão doidos para que eu fique Preso aí né Não Vamos na ferro Deixa eu ir mais para o lado de cá Vou sair daquele barro móvel Aqui eu acho que não Não dá lucro não Não fica alguma coisa no lugar do caminhão Pula tudo fora Nossa Faz um Um lamassal Eu não Eu não quero ver como é que está o caminhão lá de barro Outro Outro lamassal Outro lamassal Tem que saber o lugarzinho que você anda Se você pegar um trecho meio mole ali você fica Um E as vistas Um 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 Vai chegando Vira direito GPS não fala mais nada Olha Mais devagar que você passa Ainda assim Faz barulhão O motoqueiro lá deve estar perdido também Nossa, aqui é osso De qualquer jeito Uma subida No vídeo não parece mais Até parou ali Para ver se Deve estar indo para a festa Não sei como eu não patinei até agora Dá umas patinadinhas assim E vai embora Olha a subida Olha a subida aqui Não pode agarrar Se agarrar, vai se conseguir Dá uma ideia que é a estrada principal Que se possa aqui Até que eu tenho que passar carregado Por tudo isso aqui Tá carregado Mas tem mais firmeza Só na subida Aqui Agora eu peguei a principal Olha o quanto é eucalipto Beleza galera Quero agradecer a vocês Tudo aí que estão curtindo os vídeos Essa nova fase aí Vamos ver até onde a gente vai Rapaz Você é doido Vou falar a verdade Quando eu peguei a estrada Lá no começo Se eu soubesse que era Tão foda assim Eu acho que eu não tinha vindo não Viu Vou ter que Achar uma alternativa Depois que a gente coloca em fria Não abre a boca Vai ver um outro aqui Rapaz Lá tem um subidão Parece que tem pedra Acho que sobe Sobe e desce aqui É uma loucura É uma loucura Vamos subir aqui também Aqui tá de boa Achei que tava Tava liso Mas aqui tá de boa Tenho certeza que eu errei Estrada do São Paulo Agora não tem jeito não Eu tenho que ir por aqui mesmo Em 300 metros Continue em frente Agora você voltou a falar Agora já vi o lugar que eu vou Já achei Dá de ver daqui Vocês não estão vendo Fica na minha esquerda Continue em frente Faltam mais 4 quilômetros Nossa Nadar, nadar e morrer na praia É foda Agora quase chegando Estrada de canaveiro Mas tá indo Até agora tá indo bem Só quero ver depois Dizem praia Próximo praia Tchau 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 Tchau